Hoje em dia estamos todos conectados e isso traz oportunidades muito grandes para as empresas, tanto as grandes como as pequenas. Hoje, plataformas digitais trazem novas maneiras de atuar como negócio. Você tem o poder da multidão. O processo de inovação não somente precisa acontecer dentro da empresa. Cada vez estamos vendo mais empresas se abrindo, convidando startups, convidando alguns indivíduos que têm conhecimento especial. Eles conectam com a rede não só de outras empresas e consultores, mas conectando-se com a rede de consumidores também. Plataformas digitais que facilizam a cocriação, já temos essa nova ferramenta muito poderosa que vemos cada vez mais negócios aplicando. Um conceito que a gente chama prosumers, que quem não sabe o que é o prosumer é uma mistura entre o consumidor e o produtor. Pro-sumers. Um exemplo batido é nas redes sociais. Nas redes sociais somos todos consumidores e também na mesma hora com o nosso conteúdo, com os nossos feeds, com os nossos posts, somos produtores. Então esse conceito de prosumer está cada vez mais ganando. Pensa um aplicativo como o Waze, por exemplo. Aí cada um que tem um Waze, produz o conteúdo do Waze, fornece dados e à mesma hora está usando. Esse já estamos vendo cada vez mais. Também com essas plataformas de crowdfunding, como o Indiegogo, onde você pode pedir financiamento antes que você lançou um projeto. Essas novas ferramentas digitais realmente estão revolucionando os negócios do futuro. Você pode pensar o crowdfunding. Hoje é possível fazer uma empresa global, multimilionária, sem precisar nenhum préstamo do banco. Se você só consegue fazer um protótipo, um prototipo inicial, um vídeo que explica o projeto e aí as pessoas podem apoiar em uma plataforma de crowdfunding e você já tem todo o seu financiamento. Um outro conceito que a gente trabalha muito quando olhamos para o futuro é cisne negros. Um cisne negro a gente entende como uma mudança não-linear. Pensa comigo. É tipo um smartphone. É um cisne negro que é difícil de prever, mas que está mudando todo o nosso cenário. Outra cisne negra é, por exemplo, um vulcão, uma ruptura, um tsunami, por exemplo, que vem e transforma toda a nossa realidade. Não podíamos prever. Aí, como futurista, trabalhamos também, sempre nós esforçamos pensar em cisnes negros potenciais. Por exemplo, um cisne negro biológico se morre em todas as avelas. Aí vai ter consequências muito grandes. Ou o assassinato de algum presidente, por exemplo. Isso muda todo o cenário, difícil de prever e nós precisamos preparar para isso. A nossa corpo de pesquisadores do Copenhagen, estamos falando que nunca antes, na raça de história romana, estamos vivendo com tantos cisnes negros ao mesmo tempo. Isso causa muita turbulência, mas mesmo assim também causa muita oportunidade. Estudando o futuro e os acontecimentos, é exatamente nos alinhando, não somente com as ameaças, nós defendendo, mas também nos alinhando com todo o potencial de atuação novo, que traz novas soluções e melhores entregas para o mercado. O futuro do negócio não está só nas mãos das grandes. Também está nas mãos de todo uma das cidadãos que querem se conectar e querem fazer uma diferença. E cada vez mais estamos vendo que as novas plataformas não matam as antiguas maneiras, mas traz ainda mais junto a comunidade e reúnem eles sobre ideias de trazer melhores serviços mais relevantes para aquela comunidade. Com tantas novas soluções, novas maneiras de fazer negócio, precisamos para não ficar atrás, sempre nos reatualizar. E nesse papel, a única coisa que podemos dizer com certeza é que precisamos seguir aprendendo, de aprendendo os antigos formatos, aprender os novos e sempre ter o foco na nossa própria capacidade. E a única coisa que temos certeza é que a nossa capacidade tem que mudar junto com o mundo e junto com a sociedade. Assim conseguimos todos criar o meu futuro.